Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar do Bessi Brasil. Eu sou o Bruno, gerente de marketing, e eu vou acompanhar vocês durante a próxima hora nesse nosso webinar sobre auditoria de fornecedores, o caminho para uma cadeia de fornecimento resiliente. Será apresentado pelo nosso gerente de desenvolvimento de negócios, Marco Lourenço, especialista em auditorias consumizadas do Bessi, e terá participação também do nosso diretor de venda, o Leonardo Fernandes, que vai fazer a apresentação corporativa da empresa e dar um recado importante no final do webinar também. Antes da gente iniciar com o tema, só queria repassar alguns detalhes técnicos com vocês. O primeiro é, por causa de vocês terem alguma dificuldade com o áudio, tentarem reiniciar a página, recarregar a página, F5 no teclado, geralmente resolve. Uma outra alternativa é, ao invés de utilizar o navegador, baixar o aplicativo GoToWebinar no seu celular, que está disponível gratuitamente na loja do seu aparelho, e utilizar, assistir pelo celular. No celular, vocês utilizam esse mesmo link que vocês receberam, ele tem um ID, vocês colocam apenas o ID, e conseguem acessar via celular. Além disso, a gente tem, durante o conteúdo, vocês podem utilizar de perguntas para enviar suas dúvidas para os nossos apresentadores. A gente vai reunir essas dúvidas e vai respondê-las ao final do webinar, tem um tempo dedicado para responder algumas perguntas. Então, aproveitem, interajam com a gente, enviem dúvidas, participem, aproveitem esse conteúdo, que seja algo que agregue novos conhecimentos aí para vocês, e a gente está sempre à disposição. Eu vou passar a palavra agora para o Léo, que vai iniciar uma breve apresentação do BSI. Na sequência, o Marco inicia com o Léo. Obrigado, Bruno. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os participantes do nome do BSI. Vamos conversar um pouquinho de auditoria de fornecedores, aí explorar o expertise tanto do BSI quanto do Marco. Eu vou passar para vocês aqui a agenda, fazer uma rápida apresentação corporativa do BSI, para quem não conhece. Depois a gente vai ter a parte realmente de auditoria de fornecedores, com risco nas cadeias de fornecimento. Falar um pouquinho de critérios de auditoria de fornecedores, alguns exemplos de programas de auditoria, e depois ter a etapa de perguntas e respostas. Eu peço a vocês que acompanhem esse webinar até o final. Nós vamos depois compartilhar mais alguns conteúdos e também uma agenda do próximo webinar. Então, para a gente poder avançar e liberar o tema, apresentar para vocês rapidamente o BSI. Isso aí é o nosso manto, esperar confiança para o mundo mais resiliente. Para quem não conhece o BSI, o BSI é uma empresa secular, fundada em 1901 na Inglaterra, para ajudar a Inglaterra na revolução industrial. É o primeiro organismo normatizador do mundo. Então, somos especializados em elaboração de normas, para ajudar na padronização de processos e na melhoria contínua. Sempre apoiando a indústria e rumo à excelência. O que a gente faz de ponta a ponta? A gente faz o desenvolvimento de normas. Temos soluções de conhecimento, que seria a parte de treinamento, qualificação. Os serviços de hachurace, que envolvem a nossa unidade de negócio, tanto treinamento quanto auditorias, incluindo auditoria de fornecedores. Temos aí a parte de serviços regulatórios, que envolve basicamente certificações de produto, marcação CE e outros, de médico device, equipamentos médicos. Temos nos Estados Unidos atividades de serviço de consultoria especializada, em temas totalmente específicos e nunca consultoria para implementação de sistemas para certificação, que o BSI preza pela parte de independência. Ainda dentro do que a gente faz, a gente ajuda os nossos clientes a potencializar as suas qualidades, ou seja, ajudando o gerenciamento de risco, melhoria de desempenho, crescer de forma sustentável e dar o quê? Confiança em seus produtos e serviços para o mercado. O BSI é signatário de uma chancelada do governo britânico, Real Charter, onde, dentre vários critérios de compliance e outros, a gente tem o dever de cuidar da sociedade e do meio ambiente. Então, todas as normas que o BSI desenvolve, todo o serviço que nós prestamos, é focado na melhora de desempenho da indústria, sempre preservando a sociedade e o meio ambiente. Aqui um overview rápido do nosso alcance global. O BSI hoje opera em 195 países em todo o mundo, mais de 84 mil funcionários e a gente atua em todos os aspectos da nossa vida corriqueira, desde os produtos que todos nós compramos, os alimentos que comemos, os ambientes que a gente vive e trabalhamos, e tudo relacionado à nossa saúde, segurança de dados, transporte e infraestrutura. Então, é uma empresa global suportando todas as atividades que nós temos no nosso dia a dia. Dentro dos benefícios de norma, que o BSI, como eu comentei com vocês, é um órgão normatizador, a gente entende que as normas promovem o comércio, ou seja, você consegue promover comércios em diferentes regiões, porque você tem um padrão único. Ele permite inovação, ou seja, baseado em normas, você consegue procurar melhoria contínua e inovar. Promovem a produtividade, então, e a produtividade é um conceito mais amplo, não somente a questão de produtividade de qualidade, mais serviços ou mais produtos, mas também a preocupação com o meio ambiente, saúde e segurança dos colaboradores. Protege os consumidores, é claro, são normas que visam o bem da sociedade, e oferece também o apoio ao atendimento à legislação, ou a novas legislações. Muitas das normas do BSI são inclusas em legislações para fazer o atendimento. Dentro desse cenário de normas, passar para vocês algumas curiosidades. Todas as normas que nós temos de gestão hoje, vieram de uma norma do BSI. A primeira ISO 9000, que foi publicada em 1987, ela teve a base na BS 5750, que foi elaborada em 1979. A BS 5750 foi a primeira norma de sistema de gestão que foi publicada no caso de qualidade. E, por decorrência dessa norma, a ISO 9000 tem a 13485, que é uma norma de qualidade para dispositivos médicos, a IATF 16949, que é uma norma de qualidade para o setor automotivo, a S9100, que é uma norma de qualidade para o setor aeroespacial. Dentro dessa linha, também fomos pioneiros na elaboração da 14 mil. Então, quatro anos antes da primeira norma 14 mil ser publicada, o BSI publicou a 5750, que também foi base para isso, 14 mil. O mesmo vale para a saúde e segurança, a BS 8800, publicada em 1996, foi a base para se publicar a BS OSAS 18001, que agora, recentemente, em 2018, teve a sua versão da ISO 45000. Segurança de informação, o BSI criou a BS 7799, que foi a base da ISO 27000, e também na parte de continuidade de negócio, a BS 27999, publicada em 2007, que foi a base para o nome de continuidade de negócio 22301. Já aproveito para dar um spoiler no nosso final da apresentação, o próximo webinar que nós vamos estar fazendo será sobre a norma 22301 de quantidade de negócio. Então, é uma norma muito relevante nesse momento que a gente vive de pandemia, como as organizações estão reagindo às interrupções e continuar os seus negócios. Esse negócio de norma é tão importante para o BSI que nós temos funcionários em todos os comitês de revisão da norma. Então, a gente tem como primeiro secretário 1099 um funcionário do BSI, nós temos o principal do comitê da 14000, o principal do comitê da 45000 e assim por diante. A gente visa viabilizar a resiliência, então, ajudar os nossos clientes a se anteciparem, se prepararem e responderem a qualquer mudança, interrupção repentina. Como eu falei para vocês, hoje nós estamos vivendo a questão da pandemia, então, toda essa questão que o BSI vem trabalhando em resiliência é para poder o quê? Para as empresas se anteciparem e estarem mais preparadas para poder responder e continuarem perpetuando pelo tempo. E dentro desse conceito, como eu falei para vocês, de sociedade e também de meio ambiente, o BSI também trabalha na linha de estabilidade, nós somos signatários do Pacto da ONU, sustentável da ONU, onde a gente tem apoiado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Então, a gente entende que os nossos produtos e serviços têm que ajudar nossos clientes a crescer de forma sustentável, sem causar nenhum impacto negativo relacionado à sociedade e ao meio ambiente. Então, gente, basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês da parte corporativa. antes de passar a palavra para o Marco, nós vamos fazer uma pequena enquete. Se vocês tiverem qualquer dúvida, ao final da apresentação vão estar meus contatos. Se alguém quiser fazer uma conexão pelo LinkedIn, o meu contato é o Leonardo Fernandes e também a gente vai passar as nossas redes sociais. Bruno, deixo com você a enquete, ok? Beleza, obrigado, Léo. Pessoal, então eu vou subir uma enquete rápida, só para a gente interagir um pouquinho, saber um pouquinho mais sobre a empresa de vocês. O pessoal aí que está em modo podcast, aproveita para dar uma olhadinha para a tela, para participar com a gente. Então, a pergunta é a seguinte, sobre a gestão de fornecedores ou distribuidores, a sua empresa, ela possui um cadastro padrão? Ela possui um programa de auditoria de fornecedores? Possui um programa de auditoria de desenvolvimento de fornecedores? Ou não gerencia fornecedores e distribuidores? Então, está aberta aí para votação. Vou deixar mais uns 30 segundos enquanto vocês votam. Enquanto isso, o Marco já vai se preparando para... para seguir com a apresentação. Então, já bastante gente votando, mais 15 segundos, e a gente encerra. Votação encerrada, pessoal. Eu vou compartilhar os resultados. para que o Marco já possa comentar. Então, 11% possui um cadastro padrão, 58% tem um programa de auditoria de fornecedores, 21% possui um programa de desenvolvimento de fornecedores, e 11% não gerencia de forma alguma fornecedores e distribuidores. Então, bom, com isso, eu vou agora passar a palavra para o Marco, que já está aí preparado para seguir. Marco, por favor. Minha tela está aparecendo, Bruno, em modo apresentação? Ah, está certo. Está certo, pode seguir. Está bom. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Eu sou o Marco Lourenço. Sou o gerente de desenvolvimento de negócios aqui do BSI para auditorias customizadas, auditorias segunda parte, auditorias de fornecedores e projetos específicos que não sejam a certificação de sistemas de gestão propriamente ditos. Então, obrigado novamente aí, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão das auditorias de fornecedores. Nós, na qualidade de organismo de certificação, a gente conversa com dezenas de empresas, todas as semanas, não poderia ser diferente, o nosso core business é prestar um serviço de auditoria, a gente é uma casa de auditoria, e ao conversar com essas organizações, a gente aborda, inclusive, esse tema, sobre as auditorias de fornecedor, e não é comum a gente ter esse tipo de objeção, sobre por que não realizar. Muitos falam, a gente já realiza autoavaliação, nossos fornecedores nos enviam aí, periodicamente, os relatórios, ou então, nossos fornecedores já são certificados, a gente tem aí uma cópia do certificado deles, ou então, nós nunca tivemos problemas, nós temos muitos parceiros de confiança ao longo de décadas, então, são muitas as razões, entre outras, para não realizar um programa de auditorias, de fornecedor. Então, assim, a pergunta que fica, essas respostas aqui, são ruins? Elas são inaceitáveis? O que vocês acham? Bom, da minha parte, olhando para isso daqui, eu não vejo que isso aqui seja 100% ruim, não acho que isso daqui é inaceitável, muito pelo contrário, desde já, a gente nota que tem uma inteligência sobre o sistema, mesmo que baseado em histórico e confiança, de maneira nenhuma, isso denota-se como algo negativo. A ideia da apresentação e do programa de auditorias de fornecedor, propriamente dito, ela é complementar a tudo isso, é evolutivo, na verdade. Então, partindo do princípio que a gente está numa base, a ideia é evoluir. Espera um pouquinho aí. Está passando o slide, Bruno? Bruno? A gente está no slide 18. Está bom. Mudou para o 19 agora? Está com pouco de delay. Não, pode ser. Está bom. Legal. Então, evoluindo, conforme a gente está conversando, a gente continua a conversa para quem tem todas aquelas objeções e muitas vezes as respostas para isso daqui são inconclusivas. Então, a gente continua a conversa, como por exemplo, quantos fornecedores ativos vocês têm hoje? Isso está claro? Como o fornecedor trata a disposição do seu resíduo? Se ele não cumprir com uma política, por exemplo, política nacional de resíduos sólidos ou legislações específicas, quais as consequências? O risco disso está sendo avaliado? Então, aqui a gente já começa a falar numa abordagem de riscos. Por exemplo, como é o vínculo empregatício de todos os elos à cadeia de suprimentos? E se em qualquer momento houver trabalho análogo à escravidão? Então, pensando aí numa cadeia de suprimentos onde haja a indústria têxtil, todos esses elos estão sendo avaliados, auditados, monitorados? E se em algum momento tiver um trabalho análogo à escravidão, isso daí pode recair sobre a organização, sobre a marca? Isso é um assunto muito atual, tem vários documentários a respeito, esse é um problema global. Então, esse risco precisa ser avaliado. Então, o fornecedor não é só de quem você está comprando, ele tem os fornecedores dele também, são vários elos que precisam estar claros. Outro exemplo, eles possuem um plano de continuidade de negócios, eles garantem, de alguma forma, em caso de interrupção de negócio, que eles vão continuar de forma rápida e efetiva as operações junto às suas organizações. Então, esse é um assunto muito atual, como o Leonardo colocou, a gente vai até abordar em um outro webinar. Não estamos falando aqui nem de uma explosão nuclear, nem de um tsunami, nem de um terremoto, nem tampouco da pandemia. A pandemia está aí, e esse é o maior exemplo que a gente tem para abordar esse tema. As cadeias não estavam preparadas para isso. houve aí ruptura de fornecimento em diversas cadeias de matéria-prima e continuidade do negócio mesmo. Ponto de venda fechado, não tinha expertise para vender de outra forma, enfim, N maneiras, se a gente pensar nesse conceito. Agora, não é só nessa questão macro, pandemia, a continuidade de negócio pode ser um insumo extremamente essencial na sua cadeia, na sua produção, que você compra hoje de um único fornecedor. Então, será que ele está completamente qualificado? Ou será que existe ali algum risco dele não conseguir te entregar? E aí, efetivamente, tem um problema aí no seu fornecimento. Outro exemplo, como garante a integridade do seu produto durante a distribuição? Vocês podem ter o melhor produto, o produto mais premium do mercado de vocês, e aí, de repente, por uma questão de um mau armazenamento, não cumprindo com questões técnicas, por exemplo, temperatura de armazenagem, ou quaisquer que forem os outros requisitos, o seu produto pode chegar ao consumidor final de uma maneira não desejada. Então, isso tem bastante risco aqui também, a questão do transporte, o transporte precisa seguir pré-requisitos e assim por diante. E só para fechar esses exemplos, porque aqui a gente poderia ficar falando a tarde inteira sobre riscos e exemplos, mas vamos fechar com isso daqui. Há garantias quanto ao cumprimento e monitoramento de requisitos legais, licença de operação, AVCB, etc., ou em algum momento lá atrás isso foi apresentado e ficou por isso mesmo, ninguém nunca mais olhou para isso. Então, são algumas coisas assim que a gente precisa jogar luz, com relação a isso. Então, por que realizar auditoria de fornecedores do ponto de vista de riscos? E riscos também é um conceito extremamente atual, a última versão da ISO versa sobre isso, a gestão de risco precisa ser feita, apresentada, precisa ter saídas, precisa ser monitorada no ciclo PDCA, precisa apresentar melhoras. Então, auditoria de fornecedor não é diferente, ela vai ajudar a identificar os riscos, avaliar os riscos, monitorar e mitigar os riscos, verificar a aderência das práticas, das legislações e normas, salvaguardar a sua marca, isso a gente viu bem aí no exemplo da indústria têxtil, e não mais importante, mas muito importante, desenvolver a cadeia de suprimentos, e mais do que isso, auxiliar no desenvolvimento do fornecedor. O que é isso? Está claro para ele, as suas expectativas em relação a ele? Às vezes o fornecedor está lá, tranquilo, fornecendo há décadas, um belo dia mudam as pessoas, algo não ficou muito claro, e ele recebe lá uma rescisão de contrato, não entende, estava tudo indo bem, ou vice-versa, de repente ele para de entregar, porque apareceu um cliente mais interessante para ele, então, aí que a gente começa a colocar aí um conceito de mutualidade, de cooperação, então é muito importante, além de auditar, desenvolver o fornecedor, auxiliar o fornecedor no desenvolvimento, para que a coisa seja mútua. Então, partindo aí de um, de um contexto onde não há nada, aquelas respostas mais simples, a gente confia há décadas, que nunca teve problema, e tudo mais, partindo do ponto de vista de um aumento na performance dessa cadeia, e na redução da probabilidade de um rompimento, de uma ruptura, ou de um problema, como eu falei, o processo é totalmente evolutivo, então, até mesmo para quem não tinha um programa definido, há a possibilidade de materializar o que se tem até o momento, aquele slide lá do começo. Então, assim, um próximo passo, de repente incluir um checklist de autoavaliação, ou ainda um checklist de autoavaliação somado a documentos legais, certidões, ou alvarás, colocar isso num ciclo, onde a gente sempre vai buscar um novo preenchimento, ou um novo, uma nova evidência de documentação, enfim, ou ainda, partindo aí para uma performance mais, uma maior performance ainda, nesse medium performance ali, alguma coisa proativa mesmo, colocar um programa de auditorias, nem que não forem todas as classes de fornecedor, mas em algumas classes que foram definidas como alto risco, por exemplo, após ter sido feita uma matriz de riscos, a gente faz auditoria, e a gente acaba aceitando a etapa anterior para outras classes, em função, de novo, de uma avaliação de risco, então, houve lá dez classes de fornecedores que são baixo risco para a nossa organização, mas tem cinco aqui que são alto risco, de repente, a gente audita essas cinco, e aí o programa começa a se desenvolver para daqui a um tempo acabar auditando todo mundo, e aí, o grande conceito de tudo isso é, finalmente, passar para uma grande cooperação entre a organização e os seus fornecedores, a ponto de ter implementado um programa onde os próprios fornecedores vão acabar arcando com esse custo, eles mesmos são os responsáveis, junto a uma casa auditora, por concluir seus planos de ação, fechar suas não conformidades, elevar aí a sua pontuação, se garantir entre os fornecedores ativos, estar apto em todas as concorrências, então isso por si só já é um grande desafio, mas a gente tem pura experiência que essa cooperação, essa mutualidade, esse interesse mútuo, é muito desejado, todo mundo acaba saindo ganhando, não entra só no mérito assim de a foto do dia de hoje, é uma questão que está bem definida para um período de tempo, então a ideia é essa, a gente evoluir, não é do dia para a noite, tem várias etapas, que nem eu falei, pode começar pequenininho, daqui a pouco está lá na frente, o importante é falar a respeito disso, essas cadeias proativas, elas têm um desempenho muito superior, vão muito além então daquela experiência acumulada ao longo dos anos, de exigir, avaliar o mínimo aceitável, e elas vão somando coisas, vão somando ferramentas, particularidades, também o histórico e a inteligência das pessoas que estão ali trabalhando há tanto tempo, arduamente, um bom programa é assim, digamos, uma espinha dorsal para impulsionar a melhoria de negócios e a gestão de riscos, e ainda, só para fechar a questão dos riscos aqui, como consequência da globalização, os riscos, eles são infinitos hoje, tem a questão cultural, a cultura do determinado país ou de uma determinada região é completamente diferente da nossa, então às vezes para lá funciona muito bem, para cá não funciona ou vice-versa, então, até mesmo essa globalização ela traz muitos riscos e a gente está inserido nesse mundo hoje, né? aqui eu vou dar um outro exemplo, tá? uma mágoa aqui só um minuto quando a gente fala em risco o que fica entendido? muitas vezes muitas vezes a gente a gente pensa na marca a gente pensa no produto final na satisfação lá do cliente salvaguardar a nossa marca a gente pensa então na qualidade no meio ambiente na saúde e segurança mas o risco ele está em todas as esferas, né? por exemplo nesse exemplo acima, né? se a gente estiver considerando um programa de auditorias com foco em responsabilidade social ou código de conduta se a gente de uma forma mais acadêmica expandir as consequências desse programa olha a quantidade de questões que a gente está cercando, né? na intenção da gente garantir então é respeito por direitos humanos respeito às leis trabalhistas dignidade no ambiente de trabalho a própria saúde e segurança a própria remuneração justa, né? questões de diversidade respeito às diferenças um assunto tão atual integridade nos negócios questões de antissuborno ou fraude e também respeito pelo meio ambiente então assim de uma maneira geral pode parecer que a gente está expandindo demais o nosso assunto mas olha o tanto de variáveis que a gente acaba se se resguardando, né? também eu sou filho de assistente social então você já viu, né? isso aqui faz parte da minha formação então eu gostei de dividir isso com vocês tá? partes interessadas, né? a gente está falando aqui de avaliação de fornecedores mas existem outras partes interessadas, né? entre elas colaboradores consumidores acionistas sindicatos entre muitos outros então essa questão das auditorias de fornecedores ela também pode ser aplicada no contexto de auditoria customizadas para outras partes então aqui a gente sai novamente desse contexto organização fornecedor e vice-versa e passamos a outras partes interessadas no processo como um todo ou seja de interesse nesse processo como um todo tá? de realmente ser uma parte nisso e se beneficiarem mutuamente do sucesso disso tá? aí aqui a gente chega num ponto onde talvez pela aquela porcentagem lá da enquete muita gente diga que ok mas nós já fazemos fazemos tudo isso temos times próprios de auditores temos o nosso programa que já é benchmark há 10 anos e aí é que vem a nossa provocação né? por quem considerar um organismo independente né? seria no caso o BSI fazendo esse programa pra vocês né? é BSI poderia estar lá na frente fazendo essas auditorias sendo os olhos e ouvidos das suas organizações né? e a ideia é que vocês possam ter independência pra tomar decisões baseadas em dados e fatos né? ter imparcialidade também no processo às vezes com equipe própria o mesmo auditor já audita alguns fornecedores há anos já tem aí uma questão parcial de conhecer né? então assim nós poderíamos fazer de uma maneira totalmente imparcial sem vínculo é buscar evidência de auditoria com a nossa expertise ter uma boa trilha de auditoria ter independência e entregar pra vocês o resultado pra que vocês possam fazer a gestão tá? a ideia de passar isso pra um terceiro é ficar com vocês o gerenciamento do programa poder mudar o programa poder melhorar o programa poder enxergar coisas que até o momento não estão sendo vistas e assim sucessivamente né? também a auditoria usa uma abordagem padronizada né? que poderia aplicar o mesmo nível de critérios de todos os fornecedores então como a BSI por exemplo é uma empresa focada em auditorias o mesmo critério poderia ser levado a todos os fornecedores então tudo ajudando na tomada de decisão né? baseada em dados e fatos tá? agora falando um pouco sobre critérios de auditoria muito bem já existe um programa ou existe a intenção de se ter um programa a gente precisa agora de critérios de auditoria né? critério de auditoria por definição são conjuntos de políticas procedimentos ou requisitos aquilo que a gente audita contra né? então onde vão os critérios de auditoria né? diferentemente de protocolos prontos ou normas prontas um critério de auditoria de fornecedor sendo customizado ele foca na cultura missão e valores organizacionais né? ele tá aderente é isso ele está dentro do contexto de setorização ou especificidade ou seja cada fornecedor tá numa classe os fornecedores não fornecem não estão nos mesmos negócios então o que funciona pra um pode não ser importante pra outro né? assim o que se busca em um pode não ser importante pro outro de novo o exemplo da indústria têxtil é aquilo que se busca com relação a responsabilidade social nessa indústria talvez seja diferente de uma de uma indústria que tá te fornecendo uma matéria-prima então ele vai nessa questão da setorização ele permite a especificidade e ele não se atém a uma norma pronta né? ou um protocolo pronto então ele tem eficiência e assertividade em objetivos específicos ele é passível de revisões ou alterações né? um documento vivo a partir do momento que tá em prática ele pode a qualquer momento ser ser alterado então num primeiro ciclo funcionou assim a gente detectou talvez seja melhor fazer com outros inputs então ele é passível de ter essas alterações né? ele vai com profundidade e clareza sobre todos os elos da cadeia ele auxilia no desenvolvimento do fornecedor aquilo que a gente falou lá atrás né? também do fornecedor ter claro quais são as expectativas suas com ele para com ele ele abrange a questão do plano de continuidade de negócios e de novo né? ele vai ajudar a organização a enfrentar e mitigar de forma eficaz a exposição ao risco certo? então como que a gente poderia fazer isso né? nós BSI agora no caso nós poderíamos aplicar uma sistemática que já existe ou seja para todo mundo que respondeu que já tem a gente poderia simplesmente auditar contra os seus critérios seus checklists suas normas seus procedimentos ou a gente poderia melhorar a sistemática que já existe construir a quatro mãos né? uma vez que tiver um contrato firmado a gente ter acesso ao que já tem hoje e com a nossa expertise propor melhorias somar alguns dados né? para que sejam utilizados aí como critério de auditoria ou a gente pode criar desde o início e aplicar uma sistemática né? nesse contexto né? se a gente criar e aplicar por exemplo a primeira etapa mesmo é mapear os fornecedores diretos e indiretos na cadeia de abastecimento quanto mais complexa a diversa terceirizada a cadeia de abastecimento maior é o risco potencial então dentro desse cenário não é incomum tá? que as organizações tenham dificuldade de identificar todos os seus fornecedores e consequentemente ter uma gestão de riscos ineficaz então é mandatório que as organizações instituam controles e inteligência dentro da cadeia para enfrentar e mitigar de forma eficaz a exposição ao risco ou seja a definição dos critérios de auditoria tá certo? aqui eu vou dar alguns exemplos práticos de critérios tá? ali em cima estava de uma forma genérica o que são e até onde eles podem chegar né? agora de forma prática né? critérios de auditoria uma auditoria de fornecedor poderá abranger né? entre outros revisão de registros relacionados a qualidade responsabilidade social sustentabilidade conformidade ambiental antissuborno plano de continuidade de negócios etc conformidade de importação segurança comercial risco de carga não declarada falsificação roubo a própria gestão dos processos né? e quais são esses processos e os procedimentos documentados que existem toda a questão de documentação legal com aquilo que se busca lá dentro do checklist a gente pode identificar perigos e riscos a gente pode ter melhores pontos de decisão né? de controle sobre esse risco avaliação e priorização de riscos né? a gente pode se antecipar né? entradas de ações corretivas né? ou seja já existe um programa já foi feita uma auditoria foram identificadas aqui a gente já está naquele aqui a gente já está auxiliando o desenvolvimento do fornecedor né? então a gente fez auditoria a gente identificou alguns problemas o fornecedor entregou um plano de ação a gente aceitou um plano de ação depois a gente verificou uma verificou a eficácia né? e eventualmente até fez uma auditoria de follow up para fechar isso e depois de tudo isso a gente ainda pode agregar uma auditoria de monitoramento ou revalidação tá? fechando aí o ciclo agora bom, já falamos da necessidade do programa falamos dos critérios de auditoria e agora a gente vai entrar no programa de auditoria né? que de novo por definição né? um conjunto de uma ou mais auditorias planejadas num período de tempo direcionada a um propósito específico tá? então eu vou dar dois exemplos de programas tá? para vocês verem até onde a gente pode chegar né? e como isso tudo é customizado é uma primeira etapa nesse programa existe um checklist de autoavaliação é esse checklist de autoavaliação é recebido né? é feita uma matriz de avaliação de riscos e com essa matriz de avaliação de riscos a gente consegue definir o tipo de auditoria que vai ser associada a partir do risco tá certo? então nesse contexto nesse projeto específico foi identificado na matriz de riscos que baixo volume e baixo risco apenas o resultado da autoavaliação é suficiente desde que tenha lá uma pontuação pré-definida como nota de corte digamos depois baixo volume e alto risco foi definido que nesse caso uma auditoria remota é suficiente aí já seria um segundo checklist um checklist voltado para auditoria mesmo depois alto risco e alto volume esse aqui a gente definiu que tem que ser auditoria presencial tá? a gente precisa de um site tour tem questões ambientais tem questões de saúde segurança tem questões de responsabilidade social e a gente precisa ir fazer um site tour né? é um fornecedor que fornece muito, muito, muito o resultado da autoavaliação não foi digamos é aceitável a gente quer ir lá auditar desenvolver e ajudar o fornecedor a se desenvolver tá? depois as auditorias planos de ação tá? podem ser quantas rodadas forem necessárias a gente recebe o plano avalia devolve avalia novamente aceita o plano e vai fazer uma auditoria de follow up para verificar a eficácia na parte tá? esse conjunto a gente chama de homologação então aqui o fornecedor tá apto a comercializar aí junto de vocês tá? aqui tá garantido uma série de requisitos ele tá dentro e aderente ao programa tá? então aqui foi a etapa de homologação um ano depois seis meses depois ou quanto tempo depois for definido entra aí o conceito do monitoramento aí a gente pode ou editar o checklist completo novamente ou existir um checklist menor ou faz como no ciclo de certificação né? que as manutenções somadas precisam dar o todo e assim sucessivamente tá? então esse foi um programa digamos mais completo segundo exemplo de um programa mais simples a gente foi contratado para avaliar os checklists já existentes e propor as melhorias então a gente analisa esses checklists propõe melhorias e alterações faz uma auditoria piloto valida esse checklist com vocês a quatro mãos depois a gente recebe aí a definição dos fornecedores participantes planeja programa e parte para execução das auditorias seja presencial seja remota depois análise de resultados emissão do relatório gestão do plano de ação e reuniões mensais a gente pode pensar aí num caso num cenário onde por mês a gente está auditando dezenas ou centenas de fornecedores a gente faz uma reunião mensal para colocar todo mundo na mesma página e melhorar o que precisar ser melhorado né próximo tópico na verdade é uma provocação queria não vai ser uma enquete mas vou deixar uma pergunta no ar se alguém já ouviu falar em vendas sustentáveis alguém aí já ouviu falar em vendas sustentáveis ou não ou o vendedor quer sempre vender tem a meta tem o chefe precisa vender desesperadamente não é uma verdade universal não mas a provocação é exatamente essa se cabe alguém a responsabilidade pela sustentabilidade na cadeia de qualquer qualquer que seja a cadeia de fornecimento isso está com a área de compras com procurement com as organizações enquanto compradoras né elas precisam qualificar realizar essa avaliação dos seus fornecedores né para garantir essa sustentabilidade na cadeia então tem uma norma ISO para isso tá é a ISO 20.400 compras sustentáveis ela não é uma norma não é uma norma certificada ela é um guia e eu peguei esse material diretamente do site da ISO tem até o link ali tá bom coloquei aqui uma breve introdução sobre o assunto que eu também encontrei lá e se a gente for olhar esse primeiro bloco aí como eu começo né dentro da ISO 20.400 é exatamente tudo que a gente acabou de falar né examinar a sua cultura de compras né você compra de quem né de onde quanto controle você tem os riscos estão sendo levados em consideração você conhece a sua cadeia né qual é o valor das coisas que vocês estão comprando comprando desculpa então assim todos esses espaços que tem nessa norma é exatamente o que a gente conversou há pouco né considerar risco e oportunidade trabalhar mais próximo com os fornecedores principais colocar um ciclo de vida é alguma coisa que não seja linear né mas seja sempre melhorado né buscando fechar um ciclo iniciar um outro ciclo e assim sucessivamente né então de novo não é uma norma não é uma norma certificável mas fica a dica sobre um assunto que é completamente atual tá e muito importante e atrelado com tudo isso que a gente está falando tá agora a gente vai fechar uma enquete em relação em relação às auditorias em fornecedores distribuidores a sua empresa Bruno obrigado Marco mais uma enquete então pra gente que é um pouquinho mais dinâmica que a apresentação então em relação às auditorias em fornecedores distribuidores a sua empresa não audita audita com recursos internos ou audita com recursos externos eu vou deixar mais uns segundos aí pra todo mundo poder participar e vou passar a palavra já pro Léo não só deixa eu finalizar quando ah tá bom quando voltar aí ele já passa pro Léo beleza o Léo tem alguns recados aí pra passar e e daí a gente vai pra vai pra parte de perguntas a gente tem algumas perguntas aqui separadas também então 5 segundos pra gente encerrar e a gente compartilha os resultados vamos lá enquete encerrada compartilhar aqui o resultado com vocês 15% dos participantes não auditam fornecedores distribuidores 81% auditam com recursos internos e 4% auditam com recursos externos legal maravilha certo volta só para a minha apresentação Marco por favor então pessoal foi um overview não entramos assim exatamente em méritos muito técnicos do que pode ser abordado em checklist mas pela porcentagem ali das enquetes a gente vê que o pessoal já faz já está digamos num ponto até mesmo de cooperação né agora eu deixo aqui os meus contatos pra gente voltar a conversar sobre isso se vocês julgarem interessante ter uma proposta conhecer como é que funciona ter aí os valores de terceirizar essa operação das auditorias a gente está à disposição tá bom e de novo obrigado da presença de todo mundo e quer ler algumas perguntas Bruno a gente vai deixar pro final que tem uma sessão de perguntas agora você está com o comando da apresentação eu vou passar um recado obrigado Marco acho que foi bem esclarecedor fica por aí porque ainda tem as perguntas pode passar por favor para todo mundo que participou desse webinar né nós estamos aí com uma um desconto especial para os treinamentos da ISO 22000 que é a norma de food a formação de editor líder a norma de continuidade de negócio de formação de editor líder e também a parte de formação da implementação da ISO 31000 que fala de risco é só entrar nesse nesse site que está aí do bselearning central.com e colocar esse código bsewebinar25 que para essas turmas que estão listadas aí para o mês de junho todos vão ter um desconto de 25% tá então fique à vontade para poder fazer a aquisição dos treinamentos do BSI com desconto para quem participou por favor Marco legal aqui são nossas redes sociais então os descontos que nós toda a parte de promoções e toda a parte de conteúdo técnico que a gente compartilha e convites de webinar estão sempre disponibilizados nas nossas redes sociais então sigam o BSI para receber conteúdo técnico e também tudo que a gente tem de vanguarda em sistema de gestão Marco mais um por favor beleza e o próximo webinar vai ser no dia 26 de maio pode falar Bruno é isso aí dia 26 de maio num horário diferente às 18 horas esse é resultado de uma pesquisa que a gente que a gente realizou no LinkedIn e a maioria das pessoas pediram para que o webinar fosse realizado após o horário comercial então a gente está apresentando esse novo horário as inscrições já estão abertas vocês já podem apontar o celular de vocês a câmera do celular de vocês para o QR Code já vão ser direcionados para a página de registro e claro podem clicar no link também a gente vai disponibilizar essa apresentação então você quer dar uma olhada em umas perguntas? sim vamos lá vamos falar pode passar o slide que eu acho que é o próximo já é de perguntas deixa na tela anterior mesmo para o pessoal poder utilizar o QR Code caso já queiram se inscrever no próximo e a gente vai falando as perguntas então a primeira pergunta é do Paulo Ricardo as auditorias elas podem ser remotas e se sim quais as implicações na confiabilidade? sim elas podem ser remotas confiabilidade hoje não há implicações relacionadas a isso o que pode ter é um determinado cenário onde a auditoria remota não suporta a gente precisa de um site a gente está avaliando um risco ambiental embora tenham ferramentas óculos de realidade virtual drone enfim tem algumas questões que precisam ser avaliadas em loco agora questões de documentação questões de onde a trilha de auditoria pede entrevista não teria problema em fazer de forma remota o BSI já trabalha assim há muito tempo é pioneiro inclusive relacionado a isso então podem ser remotas e a depender do cenário não tem implicação alguma em confiabilidade tá mais uma aqui então Marco o o ele pergunta o seguinte esse formato de auditoria de fornecedores pode ser aplicado para avaliação de outras partes interessadas no negócio da empresa pode a gente pode expandir a gente não está falando só de organização fornecedor a gente pode auditar distribuidor filial loja ponto de venda enfim a gente pode auditar rede de concessionárias e não fica só restrito a isso não porque a espinha dorsal é a mesma né são requisitos critérios de auditoria que precisam ser avaliados para um fim então a gente pode expandir sim para outras partes tá bom beleza acho que a gente tem tem um tempinho ainda tem mais algumas perguntas vamos vamos seguir Marcelo Menezes o BSI tem alguma solução informatizada para ajudar na gestão de auditoria de fornecedores tem a gente tem um software chamado SCM ele é um software que tem um dashboard a gente pode colocar todos os fornecedores lá dentro todos os fornecedores podem preencher autoavaliações por lá toda a questão de plano de ação pode ser gerida por lá e assim a sua organização também teria acesso o BSI teria acesso o fornecedor teria acesso cada qual com a sua responsabilidade lá dentro mas sim tá então uma cadeia aí que envolve centenas milhares de fornecedores poderia ser melhor gerenciado sim por essa ferramenta tá a gente num segundo momento poderia conversar sobre isso mas tem sim é mais uma aqui o Frederico Frederico de Oliveira ele pergunta qual a periodicidade das auditorias em fornecedores ô Marco deixa eu responder essa tá bom obrigado aí Frederico pela questão o que acontece isso vai depender como o Marco expôs bem vai depender do critério definido pela organização o tipo de programa então assim nós temos experiências onde alguns clientes a depender da pontuação vão demandar auditorias em seis meses vão demandar auditorias em um ano ou auditorias bianuais isso vai depender do risco e também da performance do fornecedor dentro do programa então assim não existe uma periodicidade como por exemplo uma certificação ISO 9000 que a gente sabe que no mínimo uma vez por ano tem que passar por uma auditoria de manutenção e a cada três anos uma auditoria de recertificação isso faz parte do desenvolvimento da solução customizada então tudo que o Marco comentou ali do programa das definições de critério também já envolve baseado em risco sempre qual é a periodicidade então assim eu vou dar um exemplo para vocês uma empresa que fornece um insumo que é crítico para o meu processo eu posso ter uma auditoria a cada seis meses para garantir isso ou um fornecedor como o Marco comentou ali que pode ter algum risco de trabalho análogo escravo que pode impactar na minha marca eu também vou fazer uma auditoria anual e às vezes faço uma auditoria surpresa também não programada então isso também pode ser customizado tá bom Frederico obrigado vamos lá a Rosa Santos ela pergunta se é emitido o certificado para auditoria de fornecedor ou no caso desculpa eu li errado e é emitido um certificado de auditoria para o fornecedor a gente pode emitir uma declaração com um template acordado entre as partes né dizer que fornecedor X foi auditado no programa X né um template onde mostre a empresa a organização de vocês né então não haveria nenhum problema claro não é um certificado como é de uma norma acreditada tudo mais mas dá para emitir sim uma para a gente está quase tem mais três perguntas aqui pergunta da Paula Campos uma empresa que possui certificações como a ISO 9001 a ISO 14001 a ISO 45001 terá mais facilidade em passar pela auditoria de fornecedores do que uma empresa que não tem olha a minha opinião é que sim né a empresa que já é certificada ela já com certeza tem uma avaliação de riscos de requisitos de qualidade de meio ambiente de saúde segurança para ficar só nessas três normas que ela citou então com certeza ela já já tem bastante inteligência ferramenta sendo monitorada né sendo sei lá como que eu posso colocar sendo gerenciada auditado né Marco auditado também por uma parte terceira já está acostumado já está acostumado com o rito né e essas normas citadas 91445 demandam atendimento a requisitos legais específicos ao produto e serviço fornecido então como a gente fala dentro dos programas que a gente tem experiência a questão muito de requisito legal ela é bem puxada porque isso pode causar aí um impacto de uma interrupção na cadeia de fornecimento então uma empresa que é certificada né já minimamente faz auditorias internas minimamente faz uma análise crítica pela alta direção que deve dar uma consideração às partes interessadas faz exatamente faz uma avaliação de riscos né trabalha em cima de controles uma coisa importante quando a gente fala de riscos né eu já comentei isso em outros webinars que nós fizemos né existem quatro tipos de risco né o risco que a gente conhece e elimina o risco que a gente conhece diminui o seu impacto o risco que a gente conhece convive com ele e o último não pode existir é o risco que a gente não conhece então não é de se esperar que uma empresa certificada desconheça algum risco inerente então entendo eu que teria assim mais facilidade para passar por uma auditoria até porque já tem procedimentos tem treinamento tem qualificação consegue rodar um ciclo de ação corretiva consegue tratar uma não conformidade consegue tratar uma reclamação de cliente e assim por diante legal tem mais alguma Bruno tem mais duas vou aproveitar tem um comentário do Adriano Adriano desculpa eu não sei se vou pronunciar seu sobrenome certo não sei se é DAT ou DEIT mas ele comenta sobre essa última questão que na opinião dele também facilita porque as auditorias já fazem parte da cultura da empresa então para ele facilita e eu vou aproveitar para emendar uma pergunta dele que ele fala em relação ao software quando a gente mencionou lá o SCM ele pergunta se o software tem interface com outros ERPs pode deixar que eu respondo a essa Léo Adriano o software ele é totalmente integrável se você tiver um SLP um TOTOS um Proteus você consegue fazer integração sim e extrair os dados importar dados de um de um de um ambiente para o outro além disso você consegue é um software totalmente configurável daqueles que você não precisa necessariamente do apoio de uma pessoa de TI de um profissional de TI para configurar dashboards importação de dados etc é um software bastante intuitivo que você consegue fazer tudo na tela então sim é possível a integração com outros ERPs como você perguntou e a última pergunta sobe lá por favor deixa no QR Code se alguém quiser e a última pergunta então para a gente encerrar que a gente já está chegando perto do horário combinado pergunta do Nino Guedes como é feita a avaliação de riscos para determinar quais são os fornecedores críticos tá bom a avaliação de riscos ela leva em consideração muitas variáveis isso daí é uma questão muito abrangente para a gente para a gente colocar de uma forma linear não existe essa resposta pronta mas eu vou dar um exemplo o fornecedor ele é único você compra um aroma que só esse fornecedor tem lá no interior da França então o risco avaliado junto a esse fornecedor é diferente de um outro aroma que você tem 10 fornecedores aqui no Brasil tem o risco do transporte vem por avião vem por container como que vem então é completamente diferente aí jogando luz sobre tudo isso é que a gente vai definindo o que é alto risco o que é médio ou baixo risco tem a questão do volume de fornecimento tem a resposta frente a uma autoavaliação que já colocou aquele fornecedor minimamente classificado num risco então realmente não tem uma resposta linear a gente precisa avaliar o contexto desse fornecedor do que ele fornece tempo de entrega enfim tudo isso espero ter respondido obrigado pela pergunta Marco desce então um slide para deixar os contatos para a gente poder fazer o encerramento Bruno por favor aí estão nossos contatos o meu e do Marco fiquem à vontade aí para poder tirar alguma eventual dúvida e se ficou alguma questão que a gente não respondeu a gente faz a devolutiva tá ok beleza beleza obrigado pessoal de novo obrigado pela participação de todos espero que tenha ajudado contribuído com alguma informação relevante e a gente está aberto para conversar propor alguma coisa e enfim a gente está à disposição brigadão viu tá só lembrando então pessoal que ao final do webinar aqui vai subir uma pesquisa de satisfação e é super importante que vocês participem que vocês respondam dentro de suas opiniões tem um espaço aberto ali para comentários para vocês enviarem sugestões críticas sugerirem temas para os próximos webinars não leva mais do que dois minutos são doze questões rápidas múltipla escolha então queria pedir para que todos preencham essa pesquisa agradecer mais uma vez o nome do BSI e a participação de todos espero que vocês tenham aproveitado agradecer ao Léo e ao Marco pelo tempo disponibilizado e e fico o lembrete dia vinte e seis dezoito horas horário novo seis da tarde webinar sobre continuidade de negócios e resiliência né todos mais do que convidados fiquem atentos aí as nossas redes sociais para mais detalhes e espero vocês no próximo webinar obrigado a todos e uma excelente tarde tchau tchau gente obrigado tchau tchau brigadão tchau 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 Obrigado.